Música Escaloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket News, o seu tropes diário de notícias sobre ciência. Uma pergunta que sempre fazem para mim aqui no canal é, Schwarza, o que existia antes do Big Bang? Essa pergunta é tão recorrente que até o Neil deGrasse Tyson a fez para Stephen Hawking em seu talk show StarTalk. Então, o que existia antes do Big Bang, segundo Stephen Hawking? Para ele, não existia nada por aí antes do Big Bang. De acordo com a Relatividade Geral de Einstein, espaço e tempo juntos formam o espaço-tempo contínuo, que não é plano, mas sim curvado pela matéria e energia dentro dele. Ele diz que adota uma abordagem ecridiana para a gravidade quântica para descrever o começo do universo. Nela, o tempo real ordinário é substituído pelo tempo imaginário, que se comporta como uma quarta direção no espaço. Na abordagem ecridiana, a história do universo e tempo imaginário é uma superfície curvada de quatro dimensões, como a superfície da Terra, mas com duas dimensões a mais. Hawking continua dizendo que ele e Jim Hurtle propuseram uma condição sem fronteiras. A condição de fronteiras do universo é que ele não tem fronteiras. Em outras palavras, o espaço-tempo euclidiano é uma superfície fechada, sem fim. Como começando no Pólo Sul, que é o ponto no espaço-tempo governado pelas leis da física. Não há nada no sul do Pólo Sul, então não havia nada antes do Big Bang. Se você não entendeu bolhufas do que ele quis dizer, eu vou tentar simplificar a coisa. Na teoria do Big Bang, o início do tempo é o ponto onde tudo que observamos atualmente foi reunido em uma bola de energia menor que um átomo, que então explodiu. Mas o que veio antes? Hawking tenta restaurar uma espécie de interporalidade ao se livrar desse ponto de partida, ao imaginar um universo sem uma explosão ou expansão clara. Podemos voltar o relógio até as bordas desses primeiros momentos de existência, mas perguntar o que veio antes seria como perguntar por que você tem que continuar caminhando para o Norte quando você já chegou no Pólo Norte. O tempo, tal como definimos, perde o seu significado na medida em que o universo encolhe. Ninguém provou que a física funciona desta maneira. Ainda. Mas acontece que muitos cientistas quebram a cabeça tentando resolver essa questão sobre o que existia antes do Big Bang. Talvez essa seja uma questão da qual nunca teremos resposta, mas tentar respondê-la pode trazer luz a outros mistérios do universo. Ainda. 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 Ainda.